Fontes da indústria teriam confirmado a portais chineses que os novos IaaS PCs com Intel Core Ultra 200V serão lançados entre os dias 17 e 24 de setembro. Os produtos com chips Lunar Lake chegam semanas antes dos processadores Intel Core Ultra 200 Aron Lake para desktop, com o lançamento previsto para início de outubro. Também teriam informado ao Digitimes Asia que os processadores Lunar Lake e GPUs Arc Battle e Mage teriam sido adiados, levando Intel a se posicionar oficialmente e desmentir os rumores, afirmando que os produtos chegam ainda no terceiro trimestre. A janela de lançamento no meio de setembro assegura que os produtos com Intel Core Ultra da segunda geração já estarão disponíveis no mercado durante o Intel Innovation marcado para os dias 24 e 25 de setembro.